Fala galera, tamo junto aqui para mais um vídeo e hoje, atualização semanal de cabaleiro Vou fazer um resuminho aí pra vocês, o que veio, o que não veio e dar a minha opinião, beleza? Mas antes galera, eu quero falar com vocês porque eu não postei vídeo ontem E domingo eu só fiz uma live bem rápida que tava travando muito, eu tava na casa do Luiz, mano E o Wi-Fi do Luiz é muito ruim, aí já tô dando esse sinal aí pra vocês, o Wi-Fi do Luiz é uma bosta E aí eu tava gravando vídeo com ele pro canal mesmo, então fica ligado aí que essa semana Ainda vai sair vídeo no canal aí junto com o Luiz, beleza? Então galera, sem mais delongas, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí no final do vídeo o que você achou, beleza? Cara, olha coisas legais dessa atualização, foi o que? O evento continuou, né? Vocês podem ver aqui que o evento continuou do Xion e da rapaziada aí Mas o evento de Rank acabou, o evento de Rank encerrou Eu esperava que poderia ficar duas semanas, eu sei que é muito difícil ficar duas semanas o evento de Rank Mas, pô, custava nada, mano, eu nem completei o meu direito, vocês podem ver aí Eu tava sem maçã, então foi difícil demais completar o meu evento de Rank Mas, olha aqui uma coisa muito boa nessa atualização, não é tudo ruim Olha aqui uma coisa muito legal, mano, primeiro de tudo, é que no... veio o PVP, né? Vocês podem ter visto aí na Thumb já que eu tô puto com o bagulho do PVP Mas, olha o negócio legal na área de troca A área de troca agora é praticamente ilimitada, porque é 999 Ninguém vai comprar essa porra toda Tipo, mano, muita coisa, mano, muita coisa mesmo que tem na área de troca agora Tudo 999, tudo, tudo E chegou simplesmente isso daqui na área de troca do PVP, ó Medalhas do Guerreiro Pra que serve essa medalha do Guerreiro, Léo? Simples É muito simples A medalha do Guerreiro, você tem uma área de troca só dela, ó Medalhas do Guerreiro Aí, às vezes, aparece cavaleiros aqui, aparece bagulho de bilhete de passe Aparece um montão de coisa, mano Sempre vai atualizando Então, fica ligado que sempre atualiza Acho que é todo dia que ela atualiza Ou é de... acho que é 24 horas, é 24 horas vai atualizando ela, essa área de troca aqui E, mano, você pode apertar substituir Mas aí você gasta 100 gemas Eu não recomendo, é melhor esperar outro dia pra ver se tem algum cavaleiro aqui que você tá precisando E ir comprando com essas medalhas do Guerreiro Mas, o bagulho é o PVP, mano O bagulho é o PVP que eu tô puto Vamos lá Só veio o PVP Não veio o evento novo Porque continuou o evento antigo Acabou o evento de ranking E só veio o nosso querido e amado PVP Vamos lá Primeiro de tudo no PVP Mano, tá um saco Por quê? Porque muita gente tá saindo da partida Tipo, demais, mano Demais, demais, demais E eu não entendo o que tá acontecendo Não entendo E a Bandai não abre o olho, mano Não abre Tipo assim, eu tenho 10 pontos Eu consegui jogar uma partida, mano Uma Uma partida Eu fiquei o quê? Uns 20 minutos pra jogar uma partida Mano, é ridículo isso Isso é ridículo, cara Porque os caras entram Entram comigo na partida Vai lá e quita, mano Tipo assim, ele vê o time Vê o time do adversário E quita, mano Antes de começar a partida Mano, Bandai O que custa você colocar A pessoa que saiu Se conectou com o outro Desconectou Antes de começar a partida Perdeu o ponto, fera Ou então O outro ganhou a vitória Mano, o que que custa Ela fazer isso, mano O que que custa Custa nada, mano Não custa nada, Bandai É só você fazer assim A pessoa que saiu do lobby Perdeu E a pessoa que ficou no lobby Ganhou Mano, não é difícil, cara Ela faz isso nos outros jogos Mano, isso que eu fico puto No Dragon Ball Ela faz isso É isso que eu fico puto demais, mano É coisas básicas, mano Que o PVP todo O PVP tem isso O cara que quitou Ele tem que perder E você tem que ganhar Mano, mano Não dá, mano Não dá Bandai Se você não melhorar esse PVP Vai ser difícil, mano Porque eu quero jogar o PVP Eu acho o PVP legal Mesmo ele tanto todo fudido Eu acho ele legal Eu acho divertido jogar Com meus cavaleiros e tal Mas, mano Ficar 20 minutos Pra jogar uma partida Ou então Pior, mano O pior é quando você Fica 20 minutos Todo mundo desconectando 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 Aí você vai Pega um boot Porra, Bandai Eu tô aqui pra jogar Contra a pessoa A pessoa desconecta, mano Eu quero ganhar meu ponto Não tô aqui pra ficar Jogando contra a boot Se eu for jogar contra a boot Eu jogo uma história, porra Jogo o evento Porra, Bandai Aí tá de sacanagem Mas então Isso aí é um desabafo aí Bandai Dá um jeito aí, mano Custa nada você melhorar esse PVP Não é difícil melhorar, mano Só pouquinhas coisas Já melhora bastante esse PVP, mano Meu Deus do céu Enfim Isso aí foi mais um desabafo Esse foi o resumo da atualização Não veio personagem de novo Não veio praticamente nada Só mesmo voltou o PVP Que tá bem bosta esse PVP Então eu aconselho vocês também Não gastar gema Eu tô juntando minha gema aqui Semana que vem A gente vai ganhar as mil gemas Do evento aí Que teve com Cosmo Fantasy Então guarde suas gemas Que provavelmente semana que vem Pode aparecer outro divino Então vamos que vamos, galera Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho E hoje ainda vai ter live De Dragon Ball Legends Olha aí, rapaziada Que pediu Hoje tem live Do Dragon Ball Legends Pré atualização Beleza, galera? Tamo junto Valeu E até a próxima Tchau 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 Tchau